Mamãe da roca Isso! Que lindo! 15 e 12 15 e 12 É! Aqui não quer não Aqui não quer não Entra no jogo Gabi Você está morto Gabi Entra no jogo Aê! Vamos lá pra gente Pode jogar pra gente 15 Vamos ué Pode jogar ali agora, daqui a pouco Tá igualzinho a água do Rio Doce É limonada, Desce Que vacilo Não cai, não cai, não cai, não cai